Rapaziada, no CSGO temos o float, aquele número que define o desgaste da skin Porém, a maioria das skins possui uma limitação em seu float Por exemplo, Doppler, Tiger Tooth, Marble Fade, Fade Se limita em Minimal Wear, então não existe, por exemplo, uma faca Doppler Fid Tested Outras facas possuem todas as fases de desgaste, né? Desde Factory New a Butter Scare, como por exemplo a Butterfly Lore Porém tem algumas facas, como por exemplo a M9 Lore Que tem Factory New, tem Minimal Wear, Fid Tested, War Worn, Butter Scare Mas o float é limitado, como assim? Resumidamente, o Battle Scare não chega em 0.99, vai até no máximo 0.60 Como por exemplo a M9 Lore, né? A M9 Lore vai de Factory New a Battle Scare, porém Battle Scare não chega a 0.99 Vai até 0.60 Tem uma outra faca, é sobre ela que eu quero falar Que é a Rust Coat, né? É uma do de faca que imita uma faca enferrujada, né? Na real é o nome da skin, revestimento enferrujado E essa skin não existe em Factory New, Minimal Wear, nem em Fid Tested Ela possui desgaste apenas Onde float se limita em War Worn e Battle Scare Porém, float é infinito Então, pô, pode ter 0.9999, enfim Quanto mais 9, mais laranja, mais encurrujada Essa é a ideia da skin Eu acho genial Só pra vocês terem noção da diferença Essa é a melhor Rust Coat do mundo, né? Com o menor float possível 0.4000 Vocês estão vendo aí? E essa é a que possui o maior float Olha como muda, cara Muda muito Pra ser sincero, eu prefiro essa Pensando nisso Eu tava... Tava analisando Tive uma ideia que, na minha opinião Seria sensacional E iria alavancar demais O preço de algumas dessas facas Já que a ideia da skin É quanto maior o float Mais desgastada Ou seja, mais ferrugem Pelo menos nessa skin Vocês estão ligados que Quando o objeto tá muito enferrujado Ele começa a descascar, né? Em alguns pedaços Ele começa a quebrar Ele se fragiliza totalmente Então imagina essa skin A revestimento enferrujado Quando atingisse ali Um float extremamente alto Ela começasse a quebrar Uns pedacinhos Tá ligado? Continuaria uma faca Continuaria letal, né? Continuaria tendo ali o seu poder Ter o poder de matar o adversário Tanto na facada quanto no teto, né? Mas daria um bagulho a mais Ao CS, tá ligado? Porque, pô Poderia fazer isso apenas Com as facas Rust Coat 0.9999 4 noves, né? 9999 E aí poucas pessoas Teriam essa faca no mundo E seria muito legal Porque ia movimentar o mercado Essa faca com certeza Seria extremamente cara Poucas pessoas teriam E principalmente Seria uma novidade no CSGO Tá ligado? Ia mudar um pouco Essa parada de float E só aumentar o brilho Diminuir o brilho Aumentar os gastos Diminuir o desgaste Enfim Eu acho que é uma boa ideia, cara Eu, de verdade Acho forte isso daí Inclusive Pra quem não tá ligado A faca mais gastada do mundo É uma Rust Coat Essa Falcon Rust Coat Olha o float 0.9999 São... 999 5 noves depois do ponto Nessa faca, por exemplo Eu não teria a ponta Mano Seria muito louco Ô Val Segue a cal Faz isso Vai ser louco CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus E ganhe 40% de bônus E ganhe 50% de bônus Dobre E ganhe 40% de bônus E ganhe 40% de bônus Obrigado.